E aí pessoal, achei mais um espírito aqui. Vamos lá pegar ele. Quem que é esse daqui? Eita, calma fede. Caramba! Eita. Que foi? Quem que é esse daqui? Príncipe escorpião. Vamos ver quem que é. Príncipe escorpião. Aumenta um pouco o dano de veneno. É isso aí, beleza? Valeu!